Uma pedra no meu caminho Tentou mudar a direção Da minha vida, do meu destino Outra pedra no caminho Tentou tirar minha razão Tô precisando de carinho De atenção Quero voltar pra casa Quero me encontrar Saí dessa estrada Que não me leva a nenhum lugar Só o amor Com os lá em castelos Com as pedras do caminho Com as pedras do caminho Se o amor Está por perto Ninguém nunca está sozinho Ninguém nunca está sozinho Só o amor Com os lá em castelos Com as pedras do caminho Com as pedras do caminho Se o amor Se o amor Está por perto Ninguém nunca está sozinho Ninguém nunca está só E nunca nunca está sozinho E nunca nunca está sozinho